Eu sou o meu amigo Eu quero romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Eu quero romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz O meu tempo basta Eu não gosto de rotina que não teve nada errado Você tá de me gastar Só porque eu me comporto como um antigo namorado De jeito diferente Atraiu sua atenção então Olha o meu defeito Então certo pra gente Nunca tive a intenção de ser um cara tão perfeito Eu quero romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Eu quero romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Do jeito diferente Atraiu sua atenção então qual é o meu defeito? Aplausos 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 Aplausos